Salve, salve rapaziada, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o Colecionador e tá começando agora o Jogando Videogame Normalmente Como Pessoas Comuns 36, se eu não errei é 36 mesmo. E aí rapaziada, como é que vocês estão? Nesse quadro aqui no canal, eu falo sobre as atividades do mês que aconteceram aqui no canal do Colecionador, os novos itens que chegaram, os jogos que eu joguei, os jogos que eu salvei e as emoções fortes que a gente pôde sentir. O mês de fevereiro de 2022 foi um mês abençoado em nome de Jesus e deu muito certo, muita coisa. Então, bora lá, vamos continuar botando nossa vida em perigo. Se você é novo no canal, já se inscreve, deixa o seu like, dá essa força pra gente, né? E mostrar a coleção. Porque no mês passado eu tinha mostrado ela e aí tava mó zona o quarto. Quem assistiu 36, eu tava até jogando Nintendo Switch. Só que aí agora o quarto, opa, agora arrumamos o quarto, tiramos as baratas, né? Estamos só com um cupim brabo aqui debaixo da porta aqui, ó. Que misericórdia. Mas aí você me pergunta, Colecionador, quais são os jogos novos que chegou? Chegaram? Bom, já fazia muito tempo que eu não comprava um acessório de Mega Drive, eu comprei e foi logo dois, ó. Que foi esse controle da Hyper Skin, né? Hyper Skin, ó. Esse controle aqui e esse controle verde, translúcido aqui, ó. Os dois é top das galáxias, cê é maluco. Só que é o seguinte, eles não são da época, né? Eles são de agora mesmo, fabricado recentemente, né? E mesmo assim não deixa de ser um controle de Mega Drive pra coleção, né? Eu coleciono tanto os modernos como os antigos e os piratinhas também. E olha esse controle da Genesis aqui, ó. Especializete. Especial... Especializete. Emoção... Esse aqui também é embaçado. Primeiro Everdrive do Mega. Então, é só emoções, né? É claro, né? Também, ah... Ah, eu mostrei também aqui nos últimos, né? Ah, os três controles. Só que aí faltou espaço pra mim colocar. Aí eu coloquei o controle preto aqui, ó. Mas é, espaço já tá se tornando um problema pra gente aqui. Então, emoções fortes aqui, né? Tem muito o que fazer. De item novo pra coleção foram esses que chegaram. Porém, é... Durante o mês de Fevereiro, eu fui lá no... No Game... No... No Jogue Play. Lá no... No canal do Magnilson. Valeu, Magnilson. Obrigadão. É... Deus abençoe. E aí a gente encontrou também o... O Galpão Misterioso. Olha só. E vai sair o terceiro vídeo da série do Galpão Misterioso, né? E o dono do Galpão, ele me presenteou com esse meguinha, né? Ele perguntou se eu tinha. Eu falei, ah, esse aqui eu não tenho, não. Então, esse é o Mega 3 da Tectoy, que ele não tem entrada pra cartucho. Vai sair review dele aqui no canal. A gente vai testar ele aqui, né? Aos pouquinhos, né, pai? Né? É 21 anos de correria. Aos pouquinhos tá chegando as caixinhas, né? Eu já mostrei em outros vídeos e tal. É... Os meguinha, outros meguinha clone. Mega clone não é meu foco. Nunca foi o meu foco, mas... É... É... De um tempinho pra cá vai aparecendo... Deixa eu segurar essa câmera aqui, pai. Pera aí. Calma aí. Ao vivo é assim mesmo. Aí, ó. É... De um tempinho pra cá acabou aparecendo um ou outro e a gente vai juntando, né? É... Nós vivem dessa alegria, né? E eu vou mostrar pra vocês. O que que eu ia mostrar? Ah, tá. Eu queria mandar um salve pro Luiz, né? Do Retro Games Brasil. Eu esqueci de mostrar no Jogando Normalmente do mês passado, mas ele me deu esse pau de selfie aqui do futuro que eu não sei o nome. Esse é aquele estabilizador que você anda assim, tá ligado? E aí a câmera não fica tremendo, igual eu tô tremendo aqui agora. Até reclamaram de mim no meu último vídeo, né? Mas ajuda nós aí, pai! Eu ainda vou aprender a usar esse bicho aqui, mas brigadão, mano. Deus abençoe aí, ó. E aos pouquinhos o canal do colecionador vai crescendo, né? E é claro, né? A gente teve aquele lote misterioso. Rapaz, eu queria falar também de muitas coisas que acontecem, né? Às vezes uma brincadeira o pessoal tenta cancelar a gente, né? Mas a verdade seja dita, né? Vamos ser mais sinceros aqui, né? Eu falei no meu último vídeo lá, do presente que eu ganhei, né? Um lote de jogos lacrados e tudo mais. Os joguinhos estão até aqui. Quando eu falei que eu não ia vender, não é que eu tenha pressa pra vender. Não é que eu vou vender ou eu não vou vender. Teve gente que chamou eu de egoísta. Gente que falou. Teve gente que tava defendendo. É, mas ele não tem obrigação de vender mesmo não, filho. Só porque ele tem um monte repetido, ele tem obrigação. Então aquele monte de joguinho de Dreamcast ainda tava aqui, né? Não anunciei pra venda, nem nada, né? Mas eu tenho um amigo meu que ele coleciona Dreamcast e ele tem uns joguinhos lacrados. E aí eu ia trocar os repetidos com ele, né? Bater figurinha, né? Tô só aguardando ele chegar. Então a gente vai desenvolver dessa alegria. Mas deu muita treta isso aí. O pessoal falou que eu era orgulhoso, que eu era arrogante, que eu era desumilde, porque eu não queria vender os bagulhos repetidos. Mano, para e pensa. Olha o tamanho dessa coleção. Quanto de coisa repetida você acha que eu já não peguei na vida e já passei pra frente? Fica calmo, pai. Eu sei o que eu tô fazendo. Na hora certa eu vou trocar os repetidos e vai aparecer mais item novo aqui pro canal aqui e a coleção vai só crescer. Mas teve gente aí que... Meu Deus do céu, mano. Os jogadores são um jogo novo, né? Porque esse mês também foi... Ah, eu vou deixar pra falar lá embaixo, né? Mano, a coleção tá empilhada ali, eu tenho que dar uma arrumada ali nas coisinhas novas, né? Pelo menos daqui pra cá eu consegui limpar, né, pai? Você é maluco, mano? Deixa eu ver, ó. Emoções fortes podemos sentir aqui agora. Cadê? Ah, não vai dar. Vamos lá pra baixo. Olha só. Hoje a gente vai jogar o Legend's Core da Tectoy, ó. Você é maluco? Mano, foi o vídeo que mais teve visualização no meu canal esse mês. E... Mano, você é doido, velho. E detalhe, hein? E detalhe, ó. Aqui, ó. Vou mostrar o detalhe. Calma, não sai daí, não. Ah, o negócio travou aqui o celular, ó. Deixa eu tirar aqui o tripézinho, calma. Calma, né? Vamos tirar aqui, ó. Hoje nós vamos jogar ali naquela televisão ali, um pouquinho daquele joguinho ali, ó. É o Legend's Core. Ah, deixa eu até mostrar pra vocês, ó. Ele tá funcionando aqui certinho. Aqui, ó. E olha só, pai, nós já estamos ali com o pendrive espetadinho, né? Executando o nosso desbloqueio com sucesso, né? Emoções fortes. Mas vai sair um vídeo específico só dele, do desbloqueio. Então, calma. Hoje eu vou só jogar um pouquinho, porque o quadro hoje é outro, né? Sobre os meus pulos de corda, pulei aí, né? 10 mil pulos. Eu comecei com 8 mil no começo do mês. Quem acompanha o canal sabe que eu pulo corda. Agora eu tô com 18 mil. Eu faço em sessões de 250, um dia sim, um dia não, quando dá certo. E o canal a gente começou aqui com 26.645, e a gente tá aqui com 27.357, que foi antes de eu gravar esse vídeo aqui, né? Mas ainda vai ter o saldo final, né? Vai aumentar mais uma meia dúzia aí. Então, ajuda nós aí. Já se inscreve no canal, dá essa força pra gente aqui, algumas atividades ali do dia a dia, né? E detalhe, né? A gente mudou também aqui o 27K. Então, obrigado aí todo mundo aí que deu essa força pra gente. Pessoal que se inscreveu no canal, deixou o like, compartilhou, ajudou com o Pix, Superchat. Mano, virou membro. Continua ajudando nós aí, pai. Nós estamos no crescimento. Não dá nada. Nuda, deixa eu colocar aqui agora. Nós vamos colocar aqui. Vamos ver. Colocar. Ao vivo é assim mesmo. Deixa eu ver se fica mais. Eita peste. Mano. Quer aprender a ligar o seu Mega Drive usando um aplicativo? Já se inscreva no nosso canal. Emoções fortes podemos sentir aqui agora. Mas, hoje a gente vai jogar ali do outro lado. Então, fica pra outro vídeo aí essa demanda aí. E não dá nada. Eu vou colocar um pouquinho de perto aqui. Acho que eu não vou conseguir aparecer, né? Porque, senão, vai ocupar muito espaço do vídeo. Ninja Kids. Vocês conhecem esse jogo? Vocês estão ligados que eu sempre estou jogando? Cara, eu não conheci esse game. E eu descobri ele no Legend of the Core da Tectoy. E eu me apaixonei pelo jogo. Falei, caramba, borracha. O joguinho é bom, pai. Você é maluco. Gostei do jogo. Gostei da situação. Apertando aqui, ó. Vamos jogar só um pouquinho, só pra vocês terem uma noção. Não sei se o som está muito alto pra vocês. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Já no 14 mesmo, eu vou falando. Bom, esse mês aqui, o canal do colecionador, a gente teve... É... 700 e... Deixa eu ver aqui. Acho que 730 inscritos, né? Novos no canal. Então, foi um mês aí que... Tivemos um pouco comparado ao rendimento do... Deixa eu ver qual que bate aqui. Ótimo. Tivemos menos inscritos comparado ao... Ao mês passado, né? Mas tivemos quase 130 mil visualizações. Só atualizando, a gente está com 366. 27.366 na gravação desse vídeo aqui. E... Eu gostei desse joguinho, porque ele é bem simples. Ele é bem arcade. Eu acho que ele... Você aperta o negócio, ele faz e acontece, tá ligado? E... Lembra muito, sabe, aquele... Como que é o nome? Simpsons, né? Eu vou trazendo lives dele aqui no canal, porque eu gostei, mano. O jogo é bom, mano. Existe jogo mais ou menos, existe jogo ruim. E existe jogo de verdade, mano. Aí, ó. Receba. Tem especialzinho. Tem... O negócio é da hora, mano. Um joguinho que eu gostei pra caramba, né, mano? E, ó. Ele dá dois pra cima. Ele dá dois pra baixo. Ele corre. Ele fatia inimigo no meio. Ó. Vai cortando. Deixa eu ver se tem especial. Ó o especialzinho do raio. Thunderjuts aí, ó. Não dá nada, pai. Então, é um joguinho assim que eu não sei se vocês conhecem, mas eu não conhecia. Tem muito jogo bom que a gente não conhece, né, mano? E é aquele jogo assim, mano. E outra, pelo que dá pra ver, dá pra jogar de quatro pessoas, mano. Aí você fala, mano, você é maluco, velho. Eu dá de quatro players esse jogo aqui, mano. Olha aí. Não, porque tem aqui, ó. Player 1, Player 2 e Player 3. É Ninja Kids, né, mano? É um jogo bem legal, né? Os sprites, as animações. É um negócio legal. Ó o especial, a forma como o jogo é construído, né? Acho que vale muito a pena, né? É um... Lembrando que nesse quadro aqui eu não jogo o jogo inteiro. É só um pedacinho do jogo, só pra vocês verem mesmo. E sempre que eu trazendo um joguinho diferenciado aí, mês passado eu trouxe o Nintendo Switch, né? Que eu trouxe o Bomberman Online. Inclusive, no desafio Vem na Vibe, eu já salvei 12 jogos esse ano, tá? E eu salvei 12 jogos no último dia do mês de Fevereiro. E... A maioria foi jogo de luta, mas eu tô sempre jogando um joguinho ou outro, né? E... Desses 12 jogos, que mais? É... Só o Bomberman eu salvei 18 vezes, mano. Dezoito jogos... É... Doze jogos diferentes e o Bomberman eu salvei 12 vezes, mano. Dezoito vezes. Então, pensa no Bomberman Online que é viciante, mano. E as vezes que eu não salvei, eu cheguei entre os cinco primeiros, mano. Porque... A oficina de Bomberman aqui é muita, mano. Bomberman é um dos jogos que eu mais joguei na vida e um dos jogos que eu mais gosto. É um verdadeiro battle e goiado, tá ligado? Não tem muita teoria. Bomberman é... É... Quem sabe jogar, se diverte em qualquer plataforma, né? Porque quase todos eles têm a mesma pegada, né? Tirando os spin-offs, que é card, baseball, basquete, né? Mas Bomberman é... Acho que nem tem Bomberman de basquete, né? Aí eu acho que eu viajei agora. Mas é legal. Olha aí, ó. Aparece a mina. Ela vai lá, beija o cara. Interessante. Round 1. Mano, o jogo é muito bom. E detalhe, né? Tem essas cutscenes aqui, essas bezel art, né? No lateral. Dá pra você trocar. Aqui tá em pixel perfeito. A gente tem centro e tem tela cheia. Olha que legal. Aí fica a tela todinha cheia pra você jogar. É bem interessante. Eu gostei pra caramba, ó. Capítulo 2. Não sei o quê. Chá da luta descrita ali. Pra cima. Ah, essa tela aqui, mano. Mano, eu viajei nessa tela. Sabe por quê? Porque você... Já na segunda tela, ela te mostra uma jogabilidade diferente do que você tava. Então, acho que isso é multigênero, né? A gente pode dizer assim. Multigênero é mais legal. Porque você não fica preso só naquele negócio de beating up, de andar e bater. É, tá ligado? Eu acho que isso é meio enjoativo, né? Então, eu também sou meio suspeito pra falar. Mas, tipo, às vezes quando dá uma variação assim. Vira uma navinha. Vira um negócio de escalar. Vira um puzzle. O jogo se torna mais legal. As artes dos personagens eu acho muito louco, mano. Eu não conhecia esse jogo. Nessa hino aqui, ó. Eu vou colocar aqui pra vocês. Só pra vocês darem uma olhada rapidinho. Não que eu queira estender muito o vídeo. Mas ficou bem legal. Ó, quer ver, ó. A gente dá o log. Tá voltando pro loading aqui certinho, tal. O B volta. E olha que legal. A gente vem aqui, ó. No Biong. No ADD1. A gente aperta aqui, ó. Vamos ver. Olha que legal, borracha. GBA. Mano, cê é louco, mano. Mami. Mega Drive. Super Nintendo. A gente colocou Playstation 1, pai. Será que vai funcionar? Olha só os joguinhos de Super Nintendo, mano. Tá aqui, pai. Calma. Calma que vai dar certo, pai. Calma. Tem aqui, ó. Turbo Graphics. A gente já tem alguns joguinhos aqui. A gente já conseguiu destravar o Legend of the Core da Tectoy. Mas eu tô explorando um pouquinho mais pra me falar um vídeo sorteiro pra vocês aí, ó. E olha que legal, ó. Já a sessão de Mega Drive, ó. Já tá carregada de jogo aqui, ó. Então, além dos 100 jogos, ainda tem muito mais ainda. E é só emoção forte. Podemos sentir. Mano, cê é maluco. Tô feliz pra caramba com esse console aqui. É, esse mês, ó. Colocar aqui o jogo Alien Soldier só pra vocês verem que funciona. É, esse mês eu também gravei um vídeo especial. Um vídeo a nível profissional, borracha. Cê é maluco. Só que é o seguinte. É, eu não vou falar ainda porque o vídeo ainda não saiu. Mas se você acompanha eu lá no Instagram, arroba o colecionador, lá você já vai saber muito o que eu tô falando, né? Então, emoções fortes podemos sentir, né? Deixa eu ver qual que é a parte aqui, ó. Essa aqui, ó. Ó. E aí, ó. Destrabado, ó. Jogando um Legend of Story da Tectoy, ó. Ali é um Soldier no Mega Drive. Jogo pesado da Triação. Rodando um miso, 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 mano. Tá compensando muito um Legend of Story, mano. Cê é louco, velho. Aí aqui, mano, nós estamos, mano. Cê é doido, ó. Aí a gente vai aqui, ó. Aumentar aqui o pixel perfeito, ó. Pela cheia. Com o gráfico lindo demais o gráfico. Cê é doido, mano. Então tá aí, ó. Ali é um Soldier do Mega Drive estralando no Legend of Story. E eu queria agradecer a todo mundo aí que me acompanha aí mais uma vez. Obrigado aí pela força. Obrigado pelo carinho. Não sei nem se a câmera tá me filmando. Mas, é... Acho que não tá filmando, não. Deixa eu virar aqui o negocinho. Que ao vivo é assim mesmo. Deixa eu até tirar uma foto. Pera aí. Deixa eu ver qual que tira a foto. Aqui, ó. Bom, eu queria agradecer a todo mundo aí mais uma vez aí por acompanhar, por acreditar no canal do colecionador. A cama tá arrumando. E... Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo aí. Esse foi o Jogando o Videogame Normalmente como Pessoas Comuns 36. Essa temporada aí que já dura há três anos, né? Mais de três anos. Porque teve um tempo que eu parei. Mas a gente... Todo último dia útil do mês, a gente posta o vídeo, né? Sobre o resumão. Desculpa aí se eu esqueci de agradecer alguém. Eu sei que aconteceu muita coisa durante o mês inteiro. Tivemos live com convidados também. Espero que vocês tenham gostado das lives, né? Comenta aí. Deixa a sugestão de quais outros youtubers vocês querem que participem também das lives. E... E é isso, né? Cadê o monstro? Esse é o Legend's Core da Tectoy. A gente vai estar gravando vários vídeos sobre ele, tá? Esse aqui é o... É o terceiro... É o terceiro vídeo da série do Legend's Core. Então, emoções fortes podemos sentir, né? Então, é isso, galera. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Tamo junto. Deus abençoe. Hoje eu não... Hoje eu não vou fazer. Eu vou ficando por aqui. Calma. Jogando normalmente é mais devagar, né? Então, brigadão. Deus abençoe. Tamo junto. Valeu, galera. É nóis. Assiste os últimos vídeos, hein? Os cards estão na tela. Uhul!